Que benção, hein? Louvado seja Deus por todas vocês que conseguiram concluir esse propósito de oração. Eu tenho certeza que a vida de Cristo Jesus cada dia a mais está brilhando em vocês. E se vocês têm praticado a palavra, absorvido o entendimento, você pode revisar também todos os outros propósitos que ficam lá no seu e-mail, permanecem lá ainda na postagem. E hoje a gente vai estudar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz assim Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós, muitas vezes, lutamos pela vida, pelas coisas que estão focadas aqui na terra. Mas se a gente esperar só nas conquistas, nas vitórias, no nosso casamento, As vitórias no nosso interior, as vitórias na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, com a família. Se nós esperarmos só as bênçãos de Deus aqui, na terra, nós somos infelizes. Nós somos, entendeu? Os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque Cristo tem muito mais para nos dar. A vida que nós temos lutado, quando fala lutando pela vida, a vida é difícil, a gente tem que lutar mesmo, pensando nas dificuldades aqui na terra. Mas há uma vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus, a qual foi nos dada para que nós possamos viver eternamente. E eu queria lembrar vocês, a respeito dessa vida eterna, o que diz em João capítulo 14, versículo 2, Que Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, né? Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O que nós vemos aqui? Que o condomínio, o condomínio que nós de fato devemos focar para morar na nossa vida é o Jardim do Éden. É a mansão celestial que está preparada por Cristo para nós. Agora, claro que devemos nos lembrar que o caminho é estreito e a porta é apertada. Por quê? Porque se vivemos apenas pensando e focando nos deleites, nos prazeres dessa vida, muitas vezes nós deixamos de focar na verdadeira vida, que é a vida celestial, é a vida com Cristo Jesus. E muitas vezes, no âmbito de ganhar a nossa vida aqui, a gente acaba perdendo a nossa vida lá nos céus. Por isso, tome as decisões certas, seja uma mulher que vence em Cristo Jesus, como aqui o propósito de oração que nós teremos a partir dessa semana, nessa última semana, é que a gente se arrependa por ter esperado em Cristo só nessa vida, ou seja, que a gente se corrija para que a gente não seja mais os meras eráveis, né? Seres humanos. Porque a gente está aqui de passagem e quem nos espera é a eternidade. Vamos orar também para que quem está de pé, cuide para não cair, não se desviar do caminho. Amém? Para que a gente não caia em ciladas, que a gente tome decisões que nos afastem de Cristo, que nos façam pecar, que nos façam estar distante de Deus, fora do centro da vontade de Deus. Vamos orar também para que seja avivado em todo o coração, de cada mulher, de cada pessoa, a esperança da vida eterna, porque senão a gente só vive cuidando das coisas, né? Ter o melhor posto aqui, ter a melhor colocação, o melhor título aqui nessa terra, mas nos esquecemos que o maior título que nós podemos ter é de filho de Deus. Então não podemos cair nessa cilada. Sejamos avivados pelo Espírito Santo para de fato lutarmos pela verdadeira vida, a vida eterna. E orarmos também para que haja sempre em nós um coração disposto a lutar para chegar ao lugar que Jesus foi preparar para nós. Então vamos orar em nome de Jesus nessa hora. Pai, somos muito gratos por todo esse estudo do propósito de oração lutando pela vida. Ao longo do ano passado e início desse ano, encerramos, Senhor, dizendo, Pai, que o Senhor nos perdoe se temos focado só, meu Deus amado, nas coisas da terra e temos esquecido, Senhor, da verdadeira vida que é a vida eterna com Cristo Jesus, Pai. Senhor, Jesus, o Senhor foi preparar lugar para nós e o Senhor deseja que estejamos junto contigo na mansão celestial. Por isso nos arrependemos se temos, meu Pai, tomado decisões que tem nos levado a cair, levado nossos pés a nos desviar, temos optado pela porta, meu Deus, larga, meu Deus querido, pelo caminho largo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração nós te pedimos nessa hora, se endireite em Ti e que, meu Deus, em nome de Jesus, nós foquemos a vida eterna, Pai, a esperança da vida eterna que o Senhor tem para nos dar. Ajuda no Senhor, porque muito perto está a sua vinda e como noiva do Senhor possamos nos adornar e nos encher do Espírito Santo. Que esse ano possa ser um ano, meu Deus, de avivamento, um ano, meu Deus amado, meu Deus, de muita comunhão contigo, de muita revelação da palavra, que o Senhor fale conosco através da palavra para que os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida sejam estabelecidos, meu Deus, e o Teu reino seja estabelecido em nossas vidas aqui na terra através de nós, em nome de Jesus. Para você que nos acompanhou nessas 40 semanas, que Deus possa falar mais e mais ao seu coração, revise os estudos e conte o seu testemunho. Envie para nós aqui no WhatsApp das Mulheres que Vencem do Rio de Janeiro, 21 99 868 199 99, ou então através do Facebook ou Instagram, Mulheres que Vencem RJ, ou ainda pelo e-mail, mulheresquevencemrj.com. Nós ficamos muito felizes de ter sido bênção, na misericórdia de Deus, para juntas estarmos estudando aqui a palavra de Deus, e com certeza você e eu vencemos e ganhamos muito em Cristo Jesus, cada momento que focamos o nosso coração na palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.